O filme premiado nacional e distribuído pela Sessão Vitrine Petrobras, Tudo Que Você Poderia Ser, está prestes a estrear. O filme que retrata questões sobre amizade e despedida é o trabalho mais recente do cineasta Ricardo Alves Jr. Mas fica a pergunta, vale a pena você assistir? Mas antes, você já vai deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aqui nós falamos sobre cinema quase todo dia. Então, pra ajudar a fazer a manutenção desse canal e ajudar aquele criança ainda mais, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Você pode encontrar o Apoia-se no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Agora, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Na história, acompanhamos os últimos dias de Aisha em Belo Horizonte e suas conversas com suas melhores amigas antes de partir. Esse filme discute questões importantes, como a discussão sobre HIV, afeto e sexualidade e, principalmente, a amizade. Ele é um filme que concorreu em prêmios LGBTQIAPN+, filmes de cinema específicos para esse público e agora está chegando nas telas de cinema pro público geral. Ele é um filme que, pro pessoal mais conservador, vai ter um pouco de receio em assistir. Mas ele tem uns pontos bem positivos e como também tem pontos bem negativos que eu vou tentar especificar aqui ao longo desse vídeo. Primeira coisa, ele é um filme que ele é sensível. Ele é honesto. Ele é uma poesia que quer agradar com sensibilidade o público que está assistindo, fazendo com que as questões que ele está debatendo e que ele está discutindo sejam mais importantes do que propriamente dita a história. Sinceramente, a história ali é o que menos chama atenção. É uma pessoa discutindo seus últimos dias e se despedindo e ir embora. Mas as conversas que eles vão tendo, as últimas conversas, as viravoltas nas falas, isso é que chama atenção e que traz o espectador para a trama. Todavia, a forma que ele faz isso acaba sendo tediante. E eu tenho que confessar, eu assisti esse filme tarde da noite depois de um dia bem cansado. Consequentemente, eu tirei um cochilo porque ficou muito tediante. Aí eu tive que parar, voltar, assistir de novo e tal para que eu conseguisse pescar tudo. E por que eu estou dizendo que o filme é tediante? Porque ele é lento. Ele é muito devagar. Passa 20 minutos de filme e você parece que a história ainda não começou. Porque as conversas importantes, as falas importantes, elas parecem só começar a ter sentido depois dos 40 minutos de filme. Porém, quando chega no final e na conclusão, você percebe que aquelas histórias, aquelas conversas tediantes lá do início eram de suma importância. E isso faz você querer reassistir. Outro ponto importante e que chama atenção é a utilização da câmera. Não como simplesmente alguém que está mostrando a imagem, mas sim como um espectador. Como se fosse um cine-olho, como diriam os soviéticos. Mas um outro espectador vendo ali, escondido, aqueles personagens. Você se torna cúmplice daquela história. Isso é bem interessante. Isso te dá uma imersão narrativa e te convida para ir assistir aquilo. Então assim, ele é um filme que discute coisas importantes. Ele é um filme que tem uma forma narrativa interessante. Porém, a sua lentidão pode ser um incômodo. E é por isso que na nossa escala, eu dou um T de talvez. Porque ele certamente não é um filme para todo mundo. E sinceramente, se eu tivesse assistido esse filme em um festival de cinema, numa demonstração de arte, porque o filme é artisticamente bonito, ele é artisticamente bem pensado, ele tem coisas muito positivas e num debate muito importante, que numa sala de cinema comercial, blockbuster, com pessoas que não são lá tão acostumadas com cinema artístico, talvez não chame muita atenção. Agora, num festival de cinema, com pessoas apaixonadas por cinema, certamente é um filme que dá para se aplaudir de pé. Principalmente quando você percebe o documentário do filme. Afinal de contas, os atores ali, eles são tão reais e são tão vívidos nos seus personagens. E junto com esse cineolho, observando eles como se fosse um espectador, dá muito mais autoridade para aquilo. E realmente parece muito mais um documentário do que propriamente uma obra de ficção. Novamente, não é um filme para todo mundo. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar e não vão se interessar devido ao seu ritmo lento, devido a seus diálogos longos e cansativos. Mas, para quem me acompanha e realmente é fã de cinema, eu daria uma chance. Mesmo que na nossa escala fique num talvez. Dito isso, tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela. Críticas, comentários e sugestões, deixa aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa seu joinha. Se não gostou do vídeo, deixa seu desjoinha. E não se esqueça, seu tempo é valioso, seu dinheiro é precioso. Por isso eu estou aqui para te ajudar a escolher os melhores filmes para você assistir no seu final de semana. Sempre um vídeo cada vez. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.